O que porra é essa? Ele vai competir quando? Carai que engiu... Tá ensaboado hein pai, que movimentação É o nosso atleta open do... Dá uma curiosidade, tá Lucas? Que ele atira antes cê vê ele Ai, não deu Ai, não deu Ai, não deu Meu nome é Juguileu Quem tipou fui eu Ixi Ixi Pô, esse bagulho é engraçado, mano Até o dia que cê fala pra uma mulher ela fica bolada Eu fiz isso no dia que eu fiquei com a Larissa Quem é a Larissa, cara? Essa... É... Não, porra É a minha mulher Essa mãe de cara Ela mandou um é, velho Creepa isso aí, pelo amor de Deus Voltou, voltou, voltou Sabe o que é o pior? No intact é os probit Eu sei Não Meu Deus Meu Deus Meu Deus, cara Meu Deus, cara Meu Deus, cara Vai cobrindo um ano Ele foi cocado, velho Ele foi cocado, velho Esse é um dos piores HQs da Turma da Mônica, Júlio Fiquei pra ver E assim fez o bicho no live Júlio Júnior Júlio 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 Vamos lá, Vitinho Ô, Saito Se a cada cinco... Se a cada cinco ele ganha... Depois dos cem, Saito Ele ganhou um pop-back Quanto que ele tem se ele tá no nível 200? Porra que chão E aí, Saito Vai tomando cookies Vai tomando cookies É uma pergunta Quantos cinco tem cem, Saito? Vai tomando cookies Cê não sabe quanto é... Cinco vezes uma coisa que dá cem? Cem Tá, porra! Cinco vezes cem dá cem? Calma, ok? Fuguei, calma! Fala de novo o que cê falou ali Cinco vezes quanto dá cem? Cinco vezes quanto dá cem? Ah, é... Quanto é cem dividido por cem? Fala de me dar um aí rapidinho Cinco dividido por cinco? O quê? Olha esse cara, mano! O cara é totalmente mutante, velho! O cara é muito complicado, bizarro, mano! Cê consegue, Saito Cê é cem dividido por cinco Ah, cem dividido por cinco! Isso, porra! Ah, é vinte, porra! Vinte! Ah, então quantos eu recebi? Vinte alpha-packs? Isso, porra! Caralho, mano! Monstro, né? Entendi! Ó, matemática básica cê já tá manjando! É, matemática básica é do segundo ano do ensino médio, terceiro, cê sabe também? Porra, mano! Convidei, velho! Falho lá! Bojão! O que? O que? Falha! Qual atriz pornô o Nicolas não conhece? Eita! Aaaaah! Realmente não sei... Não sei, viado... Cara, já falei, eu não vejo filme pornô de a3s! Vejo só uma dor, velho! Não, vejo só uma dor. Câmera ruim, microfone ruim. Exato! É, né? Pobre, velho! Ah, bunda perebenta, peluda! Só assim que eu vejo Aí você tá indo longe demais Aí eu também, você já tá Bonda peluda Cheira de peluda Você pesquisa de um Siemens copulando Simeis safado Simeis safado Simeis safado Queria te ajudar Só em busca aí, mas Siemens Fica quietinho, fica Acabei de ver um vídeo aí, espero que não tenha sido o Ricardo que me mandou Foi você Fui eu? Me manda de novo Eu quero saber qual do vídeo você tá achando de novo Do Strafe no meio, né? Ah, tá Putz, eu não precisava A ideia não é ruim, mas foi muito... Precisa pegar a placa de vídeo, Ricardo Mano, eu queria... É, eu queria mesmo A pergunta dele foi quando Quando? É Quebrou o fone também, Ricardo? Não, fone não Só o ouvido, meu O que quebrou foi o psicológico Meu irmão falou Queimou, comecei a rir Na hora que eu fui pro banho, eu chorei Eu quero mais essa vida de merda Eu que morri pra um cara mirando na minha perna Ele não controlou o recall O pai me acertou um HS, Luke Vitinho do céu Uh, acho que... Uh, acho que... Look at, it's beautiful Ai, Vitinho, ai... Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Foi feio Foi feio Oi Tark, ele não vai vir não O autista tem três bolas de ouro O autista tem três bolas de ouro Verdade Eu tenho só duas Eu tenho só duas Não é de holo Não é de holo Não é de holo É, não é de holo mesmo Não é holograma Não é de holo Cebolinha bateu Cebolinha bateu Pesado Eu ia fazer Eu ia fa... Caralho Calma, cara Fã, heavy fã, heavy fã Calma aí que tá acontecendo uma orgia aqui na minha casa Pera aí Pera aí O Tetya tá com um monte de vida Quem? O Tetya? O Tetya? O Tetya saiu? Não, foi o Bar Party O Juliette Racheini Caralho Caralho Filha de uma puta Caralho Não era um ali não Porra Mano, tem uma parede aqui Que inexistente Que que é isso? Tem uma parede aqui Aqui tem uma parede Aqui, caralho Tem uma parede aqui pra mim, ó Não consigo sair, olha aqui Aí eu saio aqui Ela tá aqui, ó Tá na minha frente Tipo um quadradinho Vira um print, mano Não tem nada É invisível, caralho Acho que ele sabe, hein Amiga, não vai me ajudar, né Ele vai te dar um pré-fire bizarro, avião Não brinca com ele, não Que caralho Você ganha, mate Isso é o cara Deitou? Não O que foi? Ou Caralho, mano Tu fez o kelão jogar aqui toda Porra, cara Por... Thinkerin João, não tô vendo nada na câmera daqui. Fala os malucos que tão lá fora ainda. Deve voltar não, Luke. Tô tentando, o jogo tá na tela azul. Ah, que a luz piscou várias vezes aí, o bagulho que pôde. GG. Nossa, sei lá. Vamo perder. Pera aí. Relaxa, não chegando. Acabei o primeiro round já. Dá tempo de onde tá piscando. Estamos no meio do segundo kill, aí você tá abrindo o termo atável já. Foda. Foda. É defesa ou ataque? Defesa não. A gente tá na defesa. Ah, foda-se, morri. Vai, filho da puta, volta! Aquela azul carregando. PC pudre. Joguei eu, a gandeta fora. Foda, só tem um cara vivo no nosso time. Foda, esse maluco é ruimzão, cara. Tá aqui, um V1? Perdemos mais um. Que isso, eu levei? Ué, eu não consigo voltar. Eu levei band de abandono. Nossa, sacanagem. Caralho, a partida tá... Caralho, o que é que você tá jogando? Ué. Inicia, velho. Pega um AC aí, Ricardo. Caralho, ainda bem que tem a diamante no seu ponto, cara. Pressionei a... a... a opção de reconectar, velho. Põe um Zona aqui. Ah, foda-se, Ricardo. Dá seu render. Ah, vamos jogar esse round primeiro, cara. Tá. A gente vai perder de qualquer jeito, se o render... O Hora de banco... Tô bem em cima e em baixo, gente. Deixa aquela escada... da pastorela lá. Ó. Foda-se. Na janela ali, Ricardo Que jogo ruim Mano, onde eu vou voltar, velho? Olha o ultimate no telhado Ele chegou muito caralho Relicou já, Luke Ah, nem dá tempo Ah, até ela zoquei de novo Só um idiota a vivo, só, todo mundo ruxou Olha o Bernacos aqui, dando um trash, velho É que o maluco tá no nosso time na partida passada É A gente foi partida ainda mandando no chat Vocês são muito ruim, quando acabam É ok, a gente perdeu GG Agora acabou, Luke É, não dá pra entrar de novo aqui, mas não dá não Acabou Acabou Não posso reconectar, velho Jogo ruim, velho Não posso reconectar no bagulho Vou pegar meus smurf Tô aqui, cara Tô aqui, cara Ai Nossa É, bom, vamos jogar a bitinho O que? Ranked? Ah Ranked? Legal Seja com 6 Espero que eu preciso fazer caça Tô jogando mal pra caralho Acabei de perder uma Não O Luke Entrou no meu smurfinho É, se eu tenho que... É não, o play? O que? Depend, né? Depend, né? Depend aí Se não o play, né? Eu não consigo entrar Ó Deixa eu ver Puta p... Lucas, ele vai jogar Mas se p... Eu vou comer... Não, se p... Eu vou jogar uma coisa E depois eu jogo só o nome Um mobante quanto tempo? Um... Uma hora Não Você tinha quitado já? Eu... Não, mesmo eu... Isso, depois eu motei Man, mano Que... É, deve ter... Que nem aquela vez Que a gente jogou... Fichou a partida E não caiu ninguém no time É, foi no canal também, essa aí Foi o ponto mais fácil da história Esse trouxa caiu em tudo... Que maluque idiota, cara O que aconteceu? A gente fingindo pro Luke A gente tava partida Só que a gente já tinha cancelado Ah, já tinha acabado Cês tava aumentando louco? Tinha acabado A gente tava aumentando louco Caralho, ruxa, ruxa, ruxa Eu tava vendo live aqui agora Cês são nojentos, velho Vamo ruxar na escada da passarela A defesa de dois rounds Não, falando... A gente tá defesa 30 segundos depois Pega esse aí, Ricardo Tchau